Música Féra de Santana, menino A nossa casera nunca será vermelha Nunca Amém, Glória a Deus A gente precisa derramar o nosso sangue Graças na merda e amarela Uhul Agarra aí Glória a Deus, Deus é fiel Fica pro lado de cá, pessoal Fica pro lado de cá, pessoal Fica pro lado de cá Fica pro lado de cá Presidente, foto Vem cá, papo Eu vou tirar certo, vem pra cá Essa é tua fã num minuto Eu sou fãzão Eu venho de Natal, viu? E quero lhe dar um abraço Eu posso lhe abraçar? Ela acaba de ter uma foto contigo Tá comendo o vírus, não? Nada Presidente, sou seu fã, presidente Deixa eu tirar uma foto com o senhor Eu sou baiqueiro O senhor gosta de esporte Eu sou da turma da minha idade de ciclista Posso tirar uma foto com o senhor, presidente? Podemos tirar uma foto? Faz selfie aqui, presidente Faz selfie aqui, presidente Faz selfie aqui, presidente Deixa eu tirar foto Presidente, eu sou da Marinha Eu tenho tanto orgulho Eu tenho tanto orgulho Eu sou muito fã Senhor Que Deus abençoe o senhor sempre assim Eu faço uma campanha enorme pra você Forte Valente Que Deus te abençoe muito Tenho muito orgulho do senhor Adoro o seu jeito de ser De falar Você me tem tirado não, menina? Ah, foi Maria Mãe, tira uma foto lá Nós três Nós três Nós três Ele Ele Prontando aqui Pronto Aqui, ó Isso, mãe Isso Presidente É Chefe, o Brasil está quebrado, chefe Eu não consigo fazer nada Passou, passou por nada Eu queria mexer na tabela de pôr de renda Não querem Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos Essa mídia sem caráter que nós temos Verdade Mas o povo está alerta aí É um trabalho incessante de tentar desgastar Pra retirar daqui Pra voltar alguém Pra atender os interesses exclusos da mídia De algumas pessoas, né? É E se some a isso, né? Que o Brasil não tem uma... Mas o senhor tenha fé em Deus e... E faça o que o senhor está fazendo Que está bom Vamos à luta Não é fácil Tem que aguentar até o final de 22 Pode ter certeza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a nossa oposta Porque já veio aqui umas 10 vezes Funcionais Tudo bem? Sensação Muito bem Passa, chefe Tudo bem Sou do seu dia 21 de março É Sucesso Dia do Garra de Ariano Dia do equinócio Garra de Ariano Lá em frente Aqui Tudo bem? Sensação Santa Catarina melhorou muito O trabalho do senhor Vai para a direita Vai para a direita Aê Sempre organizando Pode tirar, mãe Não é esse prazer Não é esse prazer Só tirar Não é meu presidente Presidente Sou só fã Nossa Não quero tirar uma foto Tira uma foto Estou até treinando Oi? Vocês não querem tirar com ele? Eu quero Então vai lá que eu tiro Vai lá, crianças Sim Tira daqui Depois eu te mando Tá ótimo Obrigada, presidente Saúde Saúde Força Eu sou fã do senhor Eu tiro duas Porque se uma não ficar boa A outra filha Com certeza Vamos tirar uma foto Tira duas Deixa eu sair daqui Vai tirar Rômulo, eu quero uma sem máscara Eu quero uma sem máscara Eu tirei logo a máscara Não, eu tirei logo a máscara Eu nem sabia que vírus Muito obrigada Muito obrigada Última, última, última Quer tirar, por favor Obrigada, bom trabalho Presidente, irmão